Fala galera do YouTube, aqui é o Andrei, trazendo mais um vídeo de Shadowverse, trazendo aí os prebuilds, no momento que eles foram lançados aqui. É trazer uma análise um pouquinho mais, agora geral, dos prebuilds. Além disso, também teve o prebuild de Portal, que eu não cheguei a comentar, porque eles lançaram o teaser e, enfim, acabou não dando tempo pra eu fazer um vídeo sobre ele. Vou aproveitar e comentá-lo agora também. Mas vamos lá, prebuild por prebuild aqui na loja. Basicamente, aqui a gente tem a archa alternativa, né? Sylvan Dressist não é uma carta tão usada... Ela é usada em algumas listas de Forest, mas é cortada em algumas também, então não é super staple. Aqui na lista a gente tem golds muito boas, especialmente pra aquela casca vitoriosa do agro Forest, que acaba sendo a casca do mid-range mais agressivo, né? Que, enfim, acaba sendo aquela casca geral de Forest. A gente não tem brambles aqui, se eu não me engano, mas acho que é a única coisa que falta, né? Brambles e Burrage, eu acho que faltam aqui. Mas de resto, a gente tem a casca do agro toda aqui, né? O Insect Lord, uma cópia a mais, você precisaria captar mais dois. Mas pode substituir facilmente por qualquer drop dois aí, né? As duas Paulas, por exemplo, no lugar dos outros dois Insect Lords, né? E aí você colocaria Airbound Burrage, vai tirando Sylvan Dressist quando for... Enfim, essas duas cartas aqui não entram no deck, né? A Nelsha também acho que não entra, essa daqui também não entra, a Sotera pode ser um tech, essa também não entra, e a Korwa é de um outro deck, né? De um mid-range mais buff, mais agressivo. Mais agressivo não, é mais control, mais lento, né? Enfim, no geral, é um Perabirge bom. Vou fazer uma avaliação em três quesitos, tá? Arte alternativa, escolha da carta da arte alternativa, escolha das cartas pra coleção, né? E escolha das cartas em termos de jogabilidade no meta. Então são quatro critérios, tá? Escolha da arte, escolha da carta da arte alternativa, escolha das cartas de uma forma geral como coleção, e escolha das cartas em termos de meta, né? Então, basicamente, escolha da carta pra arte alternativa, e se tratando do que o Forest tinha aqui, não é uma carta tão boa assim, então eu vou dar três, de um a cinco, né? Vou dar três, enfim, nessa nota. A arte alternativa em si eu esperava uma animação mais inspirada, então eu vou dar três também. Pra escolha das cartas em termos de coleção, eu vou dar quatro e meio pra esse deck, porque a maior parte das cartas, principalmente golds e lendárias, são muito, muito boas, né? E a gente tem a casca do Yellow of Forest, uma casca muito bem sucedida aí. E em termos de meta, eu vou dar quatro, porque a corva não entra, né? Nessa lista. A Nelsha também não, tá faltando algumas coisas como Brambles, Brambles, Airbound Barrage, é que sim. Brambles não entraria, né? Airbound Barrage também não, por causa de ser Star Forged Legends, né? Mas... Não sei, eu acho que talvez poderiam colocar mais alguma... Que carta que poderia entrar aqui, de Cronogenesis, talvez? A metárea é boa, de qualquer forma, na verdade. Um Grangling... Talvez um Grangling seria melhor aqui, né? Então, por isso, quatro, né? Quatro em termos de meta, aí, né? Quatro e meio em termos de coleção, porque as cartas são muito boas, tem, inclusive, o Arkmar Red, né? Que jogou aí ontem a seletiva aí do europeu, de Shadowverse, ele usava corva no mini Grangling Forest dele, né? Corva e Vanara, né? É um package, é uma variação, então, assim, não é uma anonimidade, mas é uma variação tática relevante, então... Recapitulando aí, três, três, quatro e meio e quatro, tá? Quatro, porque não fica tão fácil, assim, você entrar no meta, que você tem uma metade de Agroflorex aqui, mas... Algumas outras peças que poderiam ter vindo um pouquinho mais perto do meta, como o Grangling, não vieram, né? Vamos lá pra Surge, agora. Bom, quando você não tem Crystals, é que você pode ficar tranquilo, que se você apertar o botão baixo, você não vai comprar sem querer. Então, fico tranquilo quanto a isso. Bom, arte alternativa. Vou dar um quatro pra arte alternativa, tá? A animação não é tão legal quanto eu esperava, mas é bem legal, tá? Dá uma sensação de perspectiva, de profundidade, é interessante. A escolha da carta, eu vou dar um, porque essa carta nunca vai ser usada, né? Muita gente vai perder partidas por tentar usar essa carta só por causa da arte, né? Então, é uma arte quatro presa numa carta um, isso é muito, muito ruim. Escolhas das cartas pra coleção futura. Pra coleção futura, eu considero esse prebuild quatro e meio também, tá? Primeiro porque a gente tem três Valses, né? E atualmente eles foram nerfados, então seiscentos de Vials aqui. Embora, e além disso, o Valses ainda joga, se você quiser manter, o Valses joga e joga muito, né? Chromatic Doom é a mesma coisa, joga e joga muito, mas se você quiser desfazer, você também pode. Então você tem três mil Vials aqui, se você quiser, o que significa quase uma outra lendária, né? Corrolin é usado, Holy Bear Knight também é usado, a Prim, a Prim poderiam ter usado, poderia ter colocado mais Dragon Knight no lugar da Prim, né? É. Lancer of Tempest é muito, muito bom, é um bom tech, né? Em listas que você não usa charlota, aqui eles colocam uma charlota, poderia ter colocado mais, mas tudo bem, colocaram a Frontline Cavalier, a Zeta, em termos de coleção, eu acho esse deck 4,5, tá? Em termos de meta, 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 eu acho esse deck 3,5, tá? 3,5 porque jogar com Sword atualmente é caro, então você não tá nem com a metade do deck Mid-Range Sword completo, e todas as cartas que faltam, a maior parte das cartas que faltam são lendárias, te falta Arthur, te falta Sky Fortress, ou Latam, te falta Mars, enfim, 3,5 aí em matéria de meta, esse deck pro meta, e 4,5 em termos de coleção futura aí. Então, recapitulando aí, 4 pela arte, 1 pela escolha da carta da arte, 4,5 pela coleção, e 3,5 pela possibilidade de você encaixar, usar esse deck, ficar mais perto do meta, vamos dizer assim, né? Rooney, escolha da carta, só não é usado em dirt, 4,5, 4,5 porque a Stepple era um ser em dirt, né? Arte, 4, eu esperava um efeito um pouquinho melhor, de animação, mas a arte ainda é muito bonita, e o efeito é legal, tem uns saios aqui junto, ok, eu esperava um pouquinho mais de movimentação, mas, então, 4,5, 4 aí pra arte, arte da arte, então, valeu a pena ainda, tanto a, aliás, 4 pra arte, 4,5 pra escolha da carta, agora, quantas cartas pra coleções futuras? Essa carta aqui é bem questionável, essa também, essa também, a Rooney é ok, a Rulumaya é questionável, a nova Flare é um board clear melhor que você pode ter pra Rooney, no atual momento do rotation, Absolute Zero Blade é bem questionável, a inclusão, Grand Summoning e Caliostro, você poderia ter colocado, por exemplo, 2 Caliostros a mais e ter tirado esse Absolute Zero Blade, 2 cópias pelo menos, concentration ok, pela escolha das cartas e coleção futura, eu vou dar 3, tá, porque basicamente você não consegue montar nada com esse deck, então assim, vai te faltar muita coisa, tá, o Quimera, faltam as 3 Quimeras, faltam mais 2 Runes, Arunumaya não vai te ajudar muito com o Quimera, então só veio coisa superflua aí, tudo bem, eu entendo que a Quimera é uma carta de Star Force de Legends, mas se fosse assim, então focasse mais no Dirt, trouxesse um Faust, alguma coisa assim, pro futuro, né, esse deck no momento presente, no momento futuro, ele não é tão bom, então eu vou dar 3, para o momento futuro, e quanto a meta, eu vou dar 3 também, tá, porque você ainda está bem, está meio longe do meta ainda, tem algumas peças importantes, mas você está meio longe de entrar no meta, então, 3 e 3, tá, nesse caso, e aqui a gente tem, então, recapitulando, né, 4, 4 e meio, 3 e 3, vamos lá, Dragon, Lindo Warming, Ramp, eu esperava uma animação melhor, tá, eu entendo que é Oracle, tranquilidade e tal, tudo mais, mas, eu achei muito estática essa carta, esse efeito é bonito, a espada brilhando é legal, mas, eu esperava mais, eu esperava mais, sinceramente, eu não, eu achei que, podiam colocar uma animação mais interessante, com esses elementos aqui, um pouco decepcionante, aí, apesar da arte ser muito bonita, é uma arte que poderia ser 5 e vai ser 4, tá, essa arte aqui, pela arte é 4, a escolha da carta, pra mim é 5, tá, então, escolha 5, arte 4, escolha das cartas pra, em termos de coleção e deck building futuro, Roy é importante, esse board clear é importante, essa carta aqui é importante, Galua também pode ser usado, Skatasha também, Zoe, e Cannon também são importantes, aficionado a ela, vou dar, 4,5, 4,5 em termos de coleção futura, em termos de meta, eu vou dar 4, porque jogar de dragon é caro, tá, então, você não vai conseguir montar um deck, mas você tem peças bem importantes, pra fazer uma, uma lista aí, budget, de alguns arquétipos aí, tipo um ramp da vida, você consegue fazer um ramp aí, um ramp budget com esse, com esse deck aqui sim, então, 4,5 e 4, tá, pra coleção futura, 4,5 e 4, aí pro meta atual, e agora, a gente vem pro deck, que a gente vai bater, até dizer chega, escolha da carta, eu acho que era a única, é usada em algumas listas, mas não em todas, atualmente no rotation, não é usada essa carta, né, alguns players usam, outros não, então, eu vou dar a escolha dessa carta, 3,5, a escolha da carta, arte, eu achei, ok, os esqueletos não se movem, o que eu achei um, meio chatinho, vou dar 3,5 pra essa arte também, 3,5 pra escolha da carta, 3,5 pra arte, tá, a gente tem uma Lady Grey só, essa carta eu não sei o que tá fazendo aqui, é turismo, esse deck aqui, ele enterra tudo, mas não traz nada de volta, essa carta aqui, ok, essa carta aqui não tem razão pra estar aqui, o Skeleton Prince também não tem razão pra estar aqui, o Might Arm Skeleton também não tem muita razão pra estar aqui, e principalmente a Holy Angel, a Altair, essa não tem razão nenhuma pra estar aqui, e você tem Lady Grey a menos por causa disso, então, em termos de coleção futura, 2, tá, não tem carta muito importante de Shadow aqui, o atual arquétipo mais bem sucedido de Shadow é o Arcus, tá, e tem poucas cartas de suporte pro Arcus aqui, Ferry e Aisha são inclusões técnicas, mas não são mandantes de arquétipo algum, você compra esse preview e você continua sem ter deck de Shadow, basicamente é isso, em termos de coleção futura, isso aqui não vai te reforçar muito, em tua vida não, dificilmente você vai usar uma carta como essa, ou Skeleton Prince em algum meta, então, basicamente 2, em termos de meta, eu vou dar 1, pra esse deck, porque, em termos de coleção futura, algumas cartas podem ser até interessantes aqui, agora, em termos de meta, você não tem nada, com esse deck, você não tem coisa alguma pra jogar, então 3,5, 2, 1, dá pra entender que não é pra pegar esse deck, né, Blood, vamos lá, boa em, Lingle, Warm e Agro, boa em Agro e Vengeance, boa em Agro, com alguma sinergia em Vengeance, bom em Vengeance, inclusive no Vengeance passado, excelente em qualquer formato, em qualquer deck, Summon Blood King, excelente arte e excelente escolha de carta, 5 e 5, 5 pra arte, 5 pra escolha da carta, é exatamente o que eu imaginava, é maravilhosamente, é aquilo que eu imaginava, e extremamente tentador pra minha carteira, porque é lindíssima essa arte, numa carta extremamente bem escolhida, que sempre foi Stepple, e provavelmente deve ser por muito tempo Stepple da classe, então, 5 e 5, o deck aqui, fora algumas inclusões estranhas, tem todas as cartas que foram usadas em algum momento do meta, o Reach of Arc Demon é relativamente questionável, mas pode ser útil no futuro, de resto a gente tem a Venea, é usada no Vengeance, a Narmaya também, a gente poderia ter tirado uns dois, Reach of Arc Demon, pra ter colocado duas Narmayas, dá pra entender isso daqui, ou talvez a Raven, mas enfim, em termos de coleção, eu vou dar um 4 e meio, porque a Vira deve ser muito importante no futuro, o Gift também não deve ficar atrás, a Narmaya deve ser importante, o Reach of Arc Demon deve ser, o Reach of Arc Demon deve ser o, o board clear de algum arquétipo mais control, de Bludge, tá, o que falta algum reforço pra esse board clear, ou heal, ou alguma coisa pra você encaixar com ele, tá, ou alguma coisa pra, alguma mecânica pra fortalecer um pouco a Vengeance, né, nesse caso, Reach não é uma carta ruim, não é uma carta, só que não é uma carta boa o bastante, mas isso não faz, nem de longe, que seja uma carta inútil na sua coleção, Narmaya é super útil, o Raven deve ser super útil também pra, pra agro, Gift for Board clean também, a Gift for Blood clean, a Vira totalmente excelente no deck também, então basicamente aí a gente tem um deck, 4 e meio pro futuro, pro meta atual eu considero ele 4, porque você consegue montar um agro batch, né, você consegue ter alguma sinergia pra Vengeance no futuro, né, mas por isso que eu dei o, o, 4 e meio em termos de coleção, enfim, você tem, tem techs, né, pra esse seu deck agro, né, mas você tem o agro praticamente montado aqui, né, o agro blood, você consegue montar um agro blood e jogar, se você quiser colocar o Old Blood King, não é tão difícil de colocar nesse deck, se você não quiser também com peças baratas, você fecha a lista, de um deck mais agressivo, consegue jogar bem, dou 4 porque assim, é um deck quase completo, mas ele não é meta alto, né, o agro blood completo, ele é tier 4, né, então, só por isso, tá, o momento de blood é meio complicado, aliás, vou dar 3 e meio, tá, em termos de meta, 3 e meio, porque mesmo com todo esse esforço aí, você vai ter um deck, budget, uma versão budget de um deck que é fraco, tá, então vou dar 3 e meio na conversão pro meta, e, 4 e meio em termos de coleção, acho que ainda mantenho, porque tem cartas muito boas aqui, por si só, né, cartas bem interessantes aí, como opções técnicas, né, pra um arquétipo que deve ser fortalecido em breve, porque tá muito tempo sofrendo, né, no rotation, e, 5 e 5, né, então, 5, 5, 4 e meio, 3 e meio, é um pre-build bem interessante aí, e aí vem a minha grande surpresa em termos de arte, né, apesar da pose ter ficado meio estranha, por ser um déjà vu, né, da carta dela, percebam que a pose é bem parecida, né, aqui a gente tem ela assim, aqui a gente tem ela assim, enfim, mas, fato é que o efeito aqui ficou fantástico, né, então, assim, escolha de arte pra carta, 3, porque a gente tinha Black Knight Scripture, que é muito mais usada, arte da carta, vou dar um 4 e meio, tá, eu não achei tão interessante a posição, a personagem não é tão emblemática, mas esse efeito aqui atrás ficou fantástico, o efeito de brilho ficou muito, muito bom, então, 3 na escolha, 4 e meio na arte, né, em termos de coleção pro futuro, acho que esse deck é um 4 e meio, um 4 e meio também, porque De La Filha vai ser usada, a Jean deve ser usada até quando se acionar também, Carrapace deve ser usada, Lorena é uma boa opção, Ela é uma boa opção, Sumish é uma boa opção também de arquétipo, Ecomo é uma boa opção, Peace Weaver também é staple em Holy Lion, aqui a gente tem outra peça de Holy Lion, só não tem amuleto de Holy Lion, tem 3 temples, e os temples cada vez mais estão sendo usados em decks, que não são exatamente correlatos com o Rio, não é só staple de Tenko não, tem muito Summit usando o White Fang Temple, e o próprio Lion Haven também, alguns usam esse temple, então é uma carta muito interessante pra você ter pra sua coleção, então vou dar um 4 e meio em termos de coleção, em termos de meta vou dar 3, porque você não monta nada com esse deck, a não ser um Lion Haven que você montaria sem ele de qualquer forma, porque as cartas são baratas, e as cartas caras não estão aqui, a não ser a Jean, mas enfim, vou dar aí um... O Lion é bom, 3 e meio vai, 3 e meio porque ela entra no Lion, mas não, vou dar 3 mesmo, vou dar 3 porque você precisaria dela e do Legendary Fighter, pra completar a lista toda, então você fica meio longinho do meta, então 4 e meio e 3, então recapitulando aqui, 3 na escolha da carta pra Archie, 4 e meio na Archie, 4 e meio em termos de coleção, 3 em termos de melhoria aí, proximidade de você entrar no meta com esse deck. E aqui a gente tem o último deck, o deck que eu não comentei, a Archie é a Robomi, e a escolha era bem óbvia, não tinha muito como sair disso, vou dar um 4, porque essa carta não é muito usada agora, mas nem por isso não vai ser usada no futuro, pode até ser usada num Control Portal, pra Archie eu vou dar um 4 também, porque é a primeira vez que esse efeito tremido fica bom, no conceito da carta, sempre eles colocavam no jeito que ficava exagerado, mas nesse caso, dá essa impressão daquele mecha mesmo descendo, e vir naquela força de empuxo, e fazendo ele tremer, ela tremer com essa gravidade, esse empuxo dela descendo, então eu achei bem legal, finalmente esse efeito que eles gostam de colocar em muita carta, foi bem aplicado, então 4 e 4 aqui. Em termos de coleção futura, 5. Por que 5? Porque você tem praticamente o Artefete totalmente montado aqui, a não ser a Deus Ex Machina, e você tem algumas peças interessantes aqui, a Silva, o Nicolas e o Paracelsus, peças interessantes aí para a porta, para a Puppet, aliás. E de resto você tem montado mesmo o Artefete, com Icarus, com Miriam, com Fervent Machine Soldier, com Hakrabi, 2 Corpias da Safira, então assim, se você quiser fazer a lista completa, por exemplo, você pode pegar, craftar, 2 Deus Ex Machina, não são todas as listas que levam Magna Legacy, então, 2 Deus Ex Machina, e você tem aí um Midi Artefact para jogar. Midi Artefact atualmente é Tier 2, tá? Então, um pré-build que te oferece a oportunidade de você gastar 7000 de vials, e ter um deck Tier 2, ele, mais 7000 de vials, é um deck Tier 2, é um super pré-build em termos de meta, em termos de coleção para o futuro, é fantástico, porque o Midi Artefact veio aí para ficar por um bom tempo, né? Você vai começar a rotacionar cartas de porto a partir da rotação da Cronogenesis, agora vai rotacionar a Wonderland Dreams, depois Starfarge of Legends e só aí a Cronogenesis, né? Então é um deck que eu acho interessante, vai durar bastante tempo, nunca fica muito fraco, né? Sempre vem transita aí, em momentos ruins fica no topo do Tier 3, em momentos bons já virou Tier 1, sempre que Swords subir, ele sobe junto farmando Swords, então, bem interessante, e além disso ainda tem as peças de Puppet Portal, em termos de meta, eu vou dar outro 5, porque como eu disse, é muito fácil você montar um deck Tier 2 com esse pre-build, então a gente tem 4-4, 5-5, ou seja, essa é a sua prioridade máxima se você é um novo jogador, é esse deck aqui que você compra para ter um bom começo no jogo, você praticamente tem um deck competitivo só de comprar esse pre-build, o que é excelente, então é isso, muito obrigado por ter assistido, um abraço, bom jogo, e até a próxima!